É o Evangelista Canabarro, vai chutar de perna esquerda e o gol Gol do Foz, Cataratas Canabarro Uma pancada de perna esquerda vencendo o goleiro Célio Com 15 minutos praticamente de bola rolando É, vai de novo o time do Chalzi com o goleiro Linha e um gol de empate do Chalzi na bela jogada trabalhada Gol do Chalzi Empata o time de Belém do Pará E fazendo um gol muito bem trabalhado Bola ajeitada, o chute cruzado E o Andrei Deu o último toque na bola Entra patando o jogo Aqui em Foz do Iguaçu no Costa Cavalcante Olha a cavadinha Tentou de primeiro o Yuri Pode pintar o gol do Foz William Brandão passou pelo primeiro, bateu forte o gol Gol do Foz, Cataratas William Brandão William Brandão Na velocidade Na jogada individual Passou pela marcação E bateu forte de perna esquerda 13, Andrei na cobrança Até o Edilson Gol do Chalzi Vem Foz de novo William Jamur pediu Ainda o William Agora sim pro Jamur Vai bater de esquerda Puxou pra direita Pro gol Gol Jamur Não pode errar o time do Foz Olha o chute cruzado E o gol Andrei Gol Gol do Chalzi Chute cruzado do Andrei O sonho dele Virou realidade Um chute de perna direita Arrasante Vencendo o goleiro Luan E o William Agora bateu cruzado Gol 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 do Foz Cataratas William Uma pancada de perna esquerda Vencendo o goleiro do Chalzi Célio Não conseguiu evitar o gol O sonho do William Olha aету White K K K K K L Legenda Adriana Zanotto